O golpe pode ser novo em Pato Branco, mas comum em várias regiões do Brasil, inclusive com a marca de panelas Massimiliano. A vítima registrou queixa na quinta SDP e, segundo ela, os golpistas deixaram uma chaleira e três panelas para ela. No selo do conjunto de panelas consta sete peças, no que também foi lesada a vítima que recebeu um número inferior de peças. A vítima reside no Parque do Som, em Pato Branco, e não quis se identificar. Afirmou à polícia que um casal chegou à porta de sua casa em um veículo Fiat Strada, que ela não conseguiu anotar a placa. Depois de muito insistir, a vítima acabou concordando, entregando o cartão de crédito e digitando a senha. O prejuízo foi de R$ 2 mil, porque os vendedores enganaram a vítima. O pagamento deveria ser em 10 vezes de R$ 200, mas o dinheiro foi debitado à vista da conta da vítima. O delegado-chefe da quinta SDP, Helder Lauria, deu algumas dicas para as pessoas evitarem de cair em golpes como esse das panelas e outras modalidades em que os estelionatários usam o cartão de crédito e a senha da vítima. A população tem que ficar sempre de olho aberto para tudo que for oferecido demais para ela. O vendedor bate a porta, até faz a venda, como no caso de panelas que houve recentemente na cidade, o cidadão que entrega o cartão de crédito ou débito deve, antes de aplicar a senha, certificar-se do que foi digitado. Com certeza, a pessoa tem que verificar se está pagando no crédito ou no débito, o valor, é muito importante ela ver o valor antes de botar a senha, pois após colocar a sua senha, dificilmente ela vai conseguir ter aquele valor ressacido, até porque ela fez uma compra da própria vontade dela.